um dos pontos mais movimentados do país. O Dia Mundial da Saúde é hoje dedicado à diabetes. A mensagem passa pela prevenção, uma doença que afeta mais de um milhão de portugueses com o maior impacto na saúde oral. Vamos então ver. Como é que se tem sentido? Tem sangrado as gengivas ou não? Nem por isso. É mais aqui este sentido, sempre. É sempre o mesmo, não é? Sim, sim. Deixa-me lá ver. O número de portadores de diabetes tem aumentado, assim como o risco de contraírem doenças orais. É o caso da Cecília, doente diabética e que começou a ter problemas nas gengivas, a chamada periodontite. Elas sangravam muito, ficavam muito inflamadas. A prótese também ajudava a que isso acontecesse. E tentei várias vezes fazer para deixar de usar a prótese, fazer o implante. Sempre me disseram que não era possível e eu não poderia fazer por ser diabética. tanto que iria rejeitar. O certo é que o primeiro dente que eu coloquei já deve ter pai de 10 anos, nunca tive problemas. Aquilo que as pessoas entendem como normal, que é a gengiva sangrar, os dentes abrirem espaços entre eles, a gengiva retraída, isso não é normal. Ou seja, na verdade, nós não sangramos das mãos, não sangramos dos olhos, apenas sangramos se existe algum problema. E a nível da cavidade oral é exatamente isto. Nos pacientes diabéticos, não só isto está mais presente, mas, por outro lado, a severidade destas doenças é maior. Pode levar, em outro caso, com alguma frequência, à perda dentária. A mensagem passa pela prevenção e, no caso da saúde oral, muito pode ser feito para melhorar a vida dos doentes. Conseguimos melhorar e ajudar a melhorar o controle metabólico da diabetes. E, fundamentalmente, sendo pacientes crónicos que têm um conjunto de complicações associadas à diabetes, à doença, com isto nós conseguimos atrasar essas complicações. A diabetes afeta mais de um milhão de portugueses e é já considerada a quarta causa de morte em todo o mundo. Se pensarmos que a diabetes, digamos, se associa a um aumento do risco da mortalidade cardiovascular, de ser a principal causa de cegueira, de ser a principal causa de insuficiência renal, é, de facto, uma preocupação. Não só pelos números, mas também pelas consequências dela. Evitar a vida sedentária, ter uma alimentação cuidada e fazer check-ups regulares, nomeadamente na saúde oral, são alguns dos conselhos para a prevenção da diabetes que assinalam hoje o Dia Mundial da Saúde.